Ei, Juro bebe, hein? Ei, Juro bebe, hein? Ei, Joaquina! Ei, Juro bebe, hein? E eu bebo, ela aumenta. Cada vez que eu bebo, a raba dela aumenta. Diretamente da ciclora, ladrão. Essa raba vai me engolir. Vai acabar com o mundo essa raba, eu não vi? Ah, ladrão! A Oh Potência, a Oh Potência, as novinha do Elipo, as novinha da Marconi, brisa 24 horas e faz o tal do Senta, 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 senta. Ei, caralho, porra, tô ficando muito louco, então vai. Senta, 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 senta. Dá um pouquinho de coca, coloca a coca na minha fanta, porra vai! Senta, 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 senta Vai novinha, vai rebolando, vai rebolando que o levanta tá ficando dor, hein Senta, 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 senta E aí, playboy, manda pra elas, ladrão A opotência só para as meninas, a opotência só para as meninas As novinhas já tão sentando, elas tão se preparando Já fizeram o senta, senta e faz o tal do Kika O Kika, 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 Kika Ou vai se preparar novinha, vai fazendo kikadinha Kika, 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 Kika Vai se preparar novinha, vai! O Kika, 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 Kika Ou vai se preparar novinha, vai fazendo kikadinha Kika, 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 Kika Kika, Kika novinha, vai! Vai! Mamãe mandou, escolhi essa daqui Mas como eu sou teimoso eu vou pegar essa daqui Papai mandou escolher essa daqui Mas como eu sou teimoso eu vou sarrar nessa daqui Senta aqui, fica aqui, senta, senta, senta aqui Senta aqui, fica aqui, senta, senta, senta aqui Oi, senta aqui, fica aqui, sarrar, sarrar, sarrar aqui Senta aqui, senta aqui, vai Senta aqui, fica aqui, senta, senta, senta aqui Senta aqui, fica aqui, senta, senta, senta aqui Vem pra mim, vem pra mim com o ladrão e o Aldaí Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações A opotência, a opotência As novinha do Elipo, as novinha da Marconi Brisa 24 horas e faz o tal do senta, 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 senta Ei carai porra, tô ficando muito louco, então vai Senta, 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 senta Dá um pouquinho de coca, coloca coca na minha fanta porra vai Senta, 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 senta Aí novinha vai rebolando, rebolando que o negócio tá ficando duro, hein Senta, 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 senta E aí playboy, manda pra elas ladrão A opotência, só para as meninas, a opotência, só para as meninas As novinha já tão sentando, elas tão se preparando Já fizeram o senta, senta e faz o tal do quica O quica, 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 quica Vai se preparar as novinha, vai fazendo quicadinha Quica, 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 quica Vai se preparar as novinha, vai O quica, 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 quica Vai se preparar as novinha, vai fazendo quicadinha Quica, 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 quica Quica, quica novinha, vai, vai Mamãe mandou escolher essa daqui Mas como eu sou teimoso eu vou pegar essa daqui Papai mandou escolher essa daqui Mas como eu sou teimoso eu vou sarrar nessa daqui DJ Felipe Sol, o melhor do som automotivo